Olá pessoal, eu sou Marinho Cunha, policial federal, quero alertar você por uma possibilidade de fraude. Vem aqui comigo. Da qual eu quase fui vítima, acabei de receber uma mensagem dizendo ser do Banco do Brasil. Então veja só. Banco do Brasil informa, sua conta foi bloqueada por motivo de segurança. Dirija-se a sua agência para efetuar o desbloqueio ou acesse www.centraldeatendimento.ga Desconfiei desse IGA aqui, mas você vê aqui, aparece a logomarca do Banco do Brasil. Hoje é sábado à noite, não tem como ir na minha agência. Então isso vai acontecer com muitas pessoas que tenham aplicativos, não só do Banco do Brasil, mas de qualquer banco. Então, consequentemente, muitos curiosos vão querer saber o que se trata. Então vamos lá. Vamos prosseguir. Olha lá, Banco do Brasil, normal, bonitinho. Pessoa física ou jurídica, vamos lá. Pessoa física. Está me pedindo, agência. Vou botar uma agência aqui, agência real. A minha agência é essa. Vou botar uma conta fictícia. E vou inventar uma senha aqui de oito dígitos. 77777777. O normal, se eu entrar aqui, é ele dar erro. Mas olha só, ele não vai dar erro. Ele vai carregar e jogar para outra página. Olha, liberação de dispositivo. Ele está querendo mais informações minhas que isso aqui. Meu telefone e minha senha do cartão. Então, se eu prosseguir aqui, aí é que está o problema. Vão obter todas as minhas informações. Vão acessar por celular. Vão acessar por internet. Fazer compra pela internet. E o prejuízo pode ser grande. Então, fica aqui o nosso alerta. Preste muita atenção. Tenha muito cuidado. Compartilhe. Divulgue. Para que possamos combater esse tipo de fraude. Ok? Obrigado. Valeu.